Daíola eu troco, do black na voz, na voz, na voz, na voz Se teu ex não te quis, tem quem queira O povo foi que te perdoece de bobeira Que tal o teu tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moça ou não? Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E seria duvidado que tu é capaz, então Você chuta o balde, nós mete o louco Seja de baile, caralho eu trocou Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimentos, então Desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a gocetinha Senta e fica dirigida, ataca a boca e puta aí Vem que te avire, então Desce, 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 desce com tesão Senta, 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 vai travando a gocetinha Senta e fica dirigida, ataca a boca e puta aí Vem que te avida então Olha que baba DJ RD da Penha, verdadeiro Pitbull de raça, porra Olha que é, debochado Meló é foda, quem peitou morreu Quem não morreu, correu DJ RD da Penha, vai te deixar a mão na foto, hein viado Olha baba, olha baba Sejam bem-vindos Olha baba Olha baba Olha baba Olha baba Olha baba Eu chamo no zap, você responde localização Pra viver se é longe, ela é mó gostosa E pra atacar o bonde, mó percussão Que mulher é gigante, muito gostosa na onda Gosta do black, do tal do lança Fica de lado, piranha Rebola, rebola, limpina e toma Senta aqui, senta, rebola, vai Com emoção, joga o boom pra trás Fica de quatro e pede mais Vai, 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 vai Vai batendo com a bunda no chão Empirito, toma só socadão Joga pro alto, chama atenção Toma piroca no rabetão Ela vai batendo com a bunda no chão Empirito, toma só socadão Joga pro alto, chama atenção Toma piroca no rabetão No baile da Colômbia, a gente feita a moça Que eu só venho pra sentar Os amigos da boca E patrocina minha time e tal Com força E patrocina minha time e tal Vai batendo com a bunda no chão Empirito, toma só Joga pro alto, chama atenção Goiola, goiola Tô vei chopando minha bucetinha Tô vei chopando minha bucetinha Pro lado e pro outro, tu mete ali Vai, 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 vai Vai, vai, vai M buta chopando minha bucetinha Pro lado e pro outro, tu mete ali Goiola, goiola De quatro, de quatro, é bola filha da um Mete no cu, mete na chota, mete com força e com raça piloto Mete no cu, mete na chota, mete com força e com raça piloto Depois que eu busque gozar, vem chupar meu bucetão Tropa da pei 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 Já chupada for maneira, toma rajada de leite na cara Ta chupada for maneira, toma rajada de leite na cara Ralibada É a pei Temera que matar Toma leite na cara Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Cristina de cobertura Toma papai que fuder Papai quer fuder, papai quer fuder, quer fuder Tem no cu na cheirar, tem no cu na cheirar Fica de quatro então, fica de quatro E fica de quatro, faz o que eu falo, tu tem que ser sagaz pra me fazer gozar Se conseguir esse feito, com todo respeito, quando eu quiser de novo eu vou te dar Então fica de quatro, então fica de quatro E fica de quatro, faz o que eu falo, tu tem que ser sagaz pra me fazer gozar Se conseguir esse feito, com todo respeito, quando eu quiser de novo eu vou te dar Vai mulher Então vamo pro quarto comigo pelado Então cê tá com força na minha piroca Seta, 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 seta Só puta, gostosa Seta, 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 seta Vai mulher Só puta aí Seta, seta, seta Vai mulher Só puta aí Seta, seta, seta Vai mulher Só puta aí Vem, vem, vem Vem, vem Sejam bem-vindos Vem, vem Ao baile da gaiola Vem, vem Vem Vem, senta pra tropa da parma Volte com a tropa da parma Vem, senta pra tropa da parma Volte com a tropa da parma Vou ver pro morro da formiga Tropa da par, tropa da parma Vou ver pro morro da formiga Tropa da par, tropa da parma Vem, senta pra tropa da parma Maradona vai funer Fudeu, fudeu seu xaracão Melozinho vai funer Fudeu, fudeu seu xaracão O P.A. vai funer Fudeu, fudeu seu xaracão Jogador vai funer Fudeu, fudeu seu xaracão O P.A. vai funer Fude, fude seu characão Choguinho vai fuder, fude, fude seu characão Laranjinha vai fuder, fude, fude seu characão CS vai fuder, fude, fude seu characão Romarim vai fuder, fude, fude seu characão Mustafa vai fuder, fude, fude seu characão Negunama vai fuder, fude, fude seu characão Vai sentando e vai quicando de um jeito sensacional Vai sentando e vai quicando de um jeito sensacional Vai devagarinho, ou vai devagarinho no pé Vai devagarinho, ou vai devagarinho no pé Senta pra trapar do complexo O salomão que te bota, leo barron que quer fazer um sexo O salomão que te bota, leo barron que quer fazer um sexo O chamosquinha te bota, mano o Dom que quer fazer um sexo O BR que te bota, hoje o treino que quer fazer um sexo Senta pra trapar do complexo, fode com a trapar do complexo Joga xereca no complexo, joga xereca no complexo Par nova, as novinha, as novinha pode, pode, pode sem camisinha Pode, 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 pode sem camisinha Toca, soca, trepa 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 Bem rala, a bisete tá no chão Senta pra trapar do complexo, fode com a trapar do complexo Não é só cara não, não é só cara não O que tô prestando não, não é só cara não Ela me chamou pra conversar Disse que eu não ligo pra ela Que eu só fico de rola É pra lá e pra cá pela faca Que eu não preste sapato E tem cara de 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 sapato Eu e você no tal do lesbo lesque fazendo certo Melhor formação pra sair do meu Tá tudo certo Não vem brigar comigo e música Se me estressa volto pra rua e aperto um balão Tá maloca? 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 Assim, tu tá aqui na maloca O junim tá taradão vai te tacar de remetente Do jeito que eu sempre quis Pra tu ficar contente Vai! Senta na piroca Ta aqui na maloca Mulher Senta na piroca Tu tá aqui na maloca Tá maloca? Tama leite Tá maloca? Tama leite Tá maloca? Tá maloca? O junim tá caradão, vai te tacar de remitente Do jeito que eu sempre quis, pra tu ficar contente Vai, senta na piroca, tá aqui na maloca Mulher, tu senta no cacete, tu senta no cacete Tu senta no cacete, tu senta no cacete Tá maloca, toma leite, tá maloca, toma leite, tá maloca Dizem o temer, tipo a crime, agindo na inteligência Visão do retom do açougue, bate pra caixa amarela No tampão não passa nada, na contenção dá espelho Os moleque lá do canto atravessa pra merê Ticiu é foda, revoltado é brabo Ticiu é foda, revoltado é brabo Em memória do Dimofo é bala no cução do mar Ticiu é foda, revoltado é brabo Ticiu é foda, revoltado é brabo Em memória do Dimofo é bala no cução do mar Olha, o idiota da canha, verdadeira, pitbull Cara, cara, é confusão, é tal, ouve o tiro pra calar Digonet é foda, mano o Indy é brabo Digonet é foda, digonet é foda Mano o Indy é brabo DJ CW 22 Estúdio Veste Rei Uma produção de alta qualitária Uma do balão pelas partes do bolo Os bojo baliola de novo Vítipo de raça O povo lá não é jogo de terça Vítipo de raça Fica nervoso E me pagou com o edal Vou dar o juro penhão Pai lá da gasolina, pentei do balão DJ CW 22 Estou na rua, passando a galvinha Quando vou reparar, já tô na vacaria Parei lá e morena Mas esse nome tinha embole, é mais fácil falar Passei no baile da gaiola Fui lá no mirante, avistei a novinha Ainda pra completar, tô pulo na piscina Visual é muito linda, que que Deus o tenha Daqui do alto da paveia, a igreja da plenha Devei lá no cruzeiro, a mina quer viver Passei lá no bairro 13, subi pra berê Os irmãos bateu o rádio, com a pistola no coach E já me convocaram pra jogar a ronda na 12 O topo completo, suda linda, as crianças curtindo Comunidade agitada, citador tá lindo Comunidade agitada, citador tá lindo Comunidade agitada, citador tá lindo Tica de quater e toma Tica de quater e toma Tica de quater e toma Luca de moleque lança Tica de quater e toma Tica de quater e toma Tica de quater e toma Roda, roda os pincos pra for Tica de quater No zavinho se quando Tica de quater Peito bunda, bunda, bunda Peito na mina sem calcinha, bota os peitos pra fora Ela joga o cabelo, ela joga Fejam bem amigos Vem, vem, vem O baile da ganhoa Vai subindo Vai subindo Vai subindo Tchau, tchau, tchau Olha a barba, DJ aí dentro da penha, verdadeiro Pitbull de raça, turra, olha o que é Rebojado pelo iPhone aqui dentro do rosto Quem morreu, 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 morreu Corrida, 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 corrida Vai pra frente, vai pra frente, vai pra trás Tebolana, 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 tebolana até o chão Vai embora, vai embora, vai embora Olha, olha, olha a barba, vai, vai, rebola a barba, vai, vai E as novinhas, vai Ofica de quadro, fica 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 de quadro e as novinhas Tava tirando mais peras, curtindo uma vida, dois horas mais Agora eu tô de volta, continuo pagando até para os homens Quem que se que mulher não tem, quem que se que mulher não pode DJ aí dentro da penha, verdadeira Mas é claro que pode, calabou que me pote Mas é claro que pode, cala a boca e me pode Tem que, tem que ter pegada, tem que, tem que ter pegada Não adianta ser bonita e na cama não fazer merda Quem disse que mulher não tem, quem disse que mulher não pode Mas é claro que pode, cala a boca e me pode Ela veio pro baile do Egito, perguntei o que ela queria Ela disse eu quero prazer, eu quero beber, eu quero putaria Eu falei pode, fica tranquila, que eu vou sentar no melhor lugar Não dá aula em matéria de sexo, tá com os crianças a vir trabalhar Tô ligado que tu terminou, tá solteira, quer saber de nada Já me disse que hoje quer caô, quer curtir, quer ficar de ressaca Então vamo comigo pra base, que eu te mostro a vista da cidade Que não foge no quarto, banheiro, cozinha na sala em cima da laje Tu vai sentar, sentar, sentar E eu vou te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a tropa dos clínico não pode se apegar Tu vai sentar, sentar, sentar E eu vou te botar, botar, botar Não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a trampa do pai não pode se apegar Oi, Deniço, é a trava da Espanha Com a menina, vai Ela veio pro baile da Espanha Perguntei o que ela queria Ela disse eu quero prazer, eu quero beber, eu quero putaria Eu falei pode vingar tranquila, que você tá no melhor lugar Na aula em matéria de sexo, a que os cria sabem trabalhar Tô ligado que tu terminou, tá solteira, quer saber de nada Já me disse que hoje que é caô, quer contigo é ficar de ressaca Então vamo comigo pra base, que eu te mostro a vista da cidade Que não foge no quarto, banheiro, cozinha na sala em cima da laje Tu vai sentar, 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 e eu vou te botar Botar, botar, não vai se apaixonar, não vai se apaixonar Que a trampa dos clínicos não pode se apegar Olha que baba DJ RD da Penha, verdadeira Pitbull de raça, porra Moleque é, haha, debochado Melhor é foda, quem peitou morreu Quem não morreu, correu DJ RD da Penha, vai te deixar a mão na foto, hein viado Eu vou te deixar a mão na foto, vai te deixar a mão na foto, hein viado